E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucicat Anime E hoje a gente vai gravar um videozinho sobre o Vengori É a primeira vez que o Vengori aparece no canal Eu tô jogando Vengori faz uns 10 dias, tem muita coisa pra aprender Eu sou bem noob, cara, esse noob é foda Esse noob é foda E eu tô gostando bastante do Vengori O Vengori é um jogo bem interessante, um jogo bem legal É um jogo que pede bastante dedicação e que tem bastante coisa pra se aprender Eu tô aprendendo, tô na batalha, tô precisando aprender bastante ainda Pra poder jogar ranqueada, pra poder não atrapalhar a galera Mas é isso aí, hoje a gente vai falar aí da atualização Que foi anunciada ontem, no final da tarde, início da noite No YouTube, no canal oficial do Vengori Então galera, quando eu comecei com um bom noob Eu comecei procurando na internet algumas coisas aí sobre o jogo Pra aprender a jogar melhor E eu vi algumas notícias dizendo que o Vengori ia acabar Eu dei uma desanimada, fiquei meio triste, pensei em não jogar mais E agora saiu essa notícia que foi bem interessante Me animou bastante, acredito que animou bastante pessoas também Bastante jogadores, vai chamar muita gente aí pro jogo Essa atualização que foi anunciada ontem fala bastante coisa E eu vou falar algumas coisinhas aí por cima Espero que ajude o pessoal que tá em dúvida O pessoal que tá atrás de notícias sobre o VG Então foram anunciados dois novos heróis Esses heróis, acredito, pelo que eu entendi É um Jungle e um Carry E eles mostraram lá as fotinhos dos caras E são os heróis bonitinhos Vai ficar bem legal Espero que sejam heróis fortes E fáceis de jogar, né? Porque esse noob é foda Esse noob é foda Tem uns caras bem complicados de jogar O chat de voz vai ser liberado Hoje o Vengori tem o chat Mas o chat é só pra quem é prêmio Só pra quem aí ajuda o game Pra quem coloca um dinheirinho ali no jogo Mas vai ser liberado o chat depois da atualização Porém já ouvi falar, nunca usei Mas ouvi falar que o chat é meio ruim, cara É meio bugado Espero que melhore com a atualização E seja um chat bom aí pra todo mundo Utilizar e se divertir aí com o VG Na atualização também vai ter um novo skin da Katerine Uma skin de verão Que é uma roupinha de salva-vidas De biquininho, de maiozinho Tá bem bonita a skin Bem legal pela fotinha que foi mostrada No vídeo lá do canal do Youtube Do Vengori As recompensas de temporadas vão mudar Vai dar uma melhorada aí nas recompensas de temporadas E conforme a gente alcançar um nível Vai ganhar uma skin exclusiva da Kestrel Kestrel aquela do artinho Já sei, tá ficando foda Vai ser... Essa skin vai ser de graça Quando a gente alcançar um nível lá A gente vai conseguir essa skin E eles não mostraram como que vai ser essa skin Acredito que por ser exclusiva É uma skin diferente, né? Deve ser É exclusiva e é diferente Cara, e o mais legal O que eu mais achei interessante O que eu mais fez O que mais fez eu pensar em continuar E pensar em me dedicar no jogo E ficar fodástico É que o Vengori agora vai ser multi-plataforma A gente vai poder jogar o Vengori Tanto no PC Quanto no mobile No Mac ou no Windows Já tem até um Alpha E a gente pode testar esse Alpha Pra ver como é que tá Então ainda não joguei Pretendo jogar E vai ser muito massa Aí é o que me animou A galera falou que tá acabando Não tá acabando nada Não tá acabando nada Não vai acabar nada Não vai acabar Vai ser massa Vai ser massa Então galera É isso aí O que eu entendi lá do vídeo Espero que eu não tenha deixado nada Nada pra trás Não tenha omitido nada Mas se omitir alguma coisa Eu falei alguma coisa equivocada Podem xingar aí abaixo No comentário Pode deixar seu comentário ali abaixo Dando uma corrigida aí no que eu falei Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou deixar o link do Alpha Aqui embaixo do vídeo Pra quem quiser baixar Eu vou baixar E vou postar aí Como é que foi As minhas primeiras partidas aí Do Alpha aí No PC Não prometo Não prometo Gameplay aí De qualidade Porque eu ainda sou noob Não é foda Não é foda Mas eu vou Vou me esforçar Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixe seu likezinho Se inscreva no canal Acione o sininho Das notificações Então é isso aí galera Espero que tenham gostado Fique com Deus Até a próxima Valeu